Tá querendo copiar e colar fotos aí no seu story do Instagram, mas não sabe como fazer isso no Android? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você o passo a passo rápido e fácil de como fazer isso. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o seu passo a passo de como copiar e colar fotos no stories aí do seu Instagram, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Sem mais delongas, então vamos lá pro vídeo. Você vai precisar de um aplicativo pra utilizar como teclado aí do seu Android, porque de outra forma não é possível até então fazer essa cópia e cola no seu story, tá bom? Mas é muito simples, você vai baixar esse aplicativo aqui, teclado Microsoft SwiftKey, tá? Vai clicar aqui em instalar, após instalado você vai clicar aqui em abrir, aqui você vai clicar em ativar SwiftKey, vai marcar essa opção, ok. Aqui você vai selecionar o teclado como padrão, clique no primeiro. Aqui você vai clicar nesse campo 3, obter melhores predições e clique em agora não. Pronto, aqui basta você clicar em OK pra Português Brasil e pronto, o teclado já tá definido como padrão aqui pra gente. Agora você vai fazer o seguinte, vai abrir aqui o seu Instagram, eu vou tirar uma foto aqui da nossa Alexa e pronto, agora pra colar uma outra foto aqui em cima é muito simples, isso vale pra foto e vídeo, tá bom? Você vai clicar como se você fosse escrever, aqui você vai clicar no emoji aqui embaixo, pra adicionar um emoji, uma carinha, aqui ele vai aparecer isso aqui, que é os recentes, mas você pode adicionar qual você quiser, mas não é o intuito do vídeo. Você vai clicar aqui na quarta opção aqui embaixo, nessa agulhinha, clicado nela você clica em OK e clica aqui no canto direito onde tá essa camerinha e um mais. Clique em entendi, permitir, agora você clica em novamente pra digitar, clique no mais e pronto, suas fotos já foram carregadas e você consegue acessar todas, tá? Vamos supor que a gente quer colar essa primeira, clicou nela, clica no botão azul e pronto, nossa foto já tá aqui. Gustavo, quero colocar mais de uma foto, não tem problema, clica novamente, clica no emoji, clica aqui nesse ícone que a gente já falou, clica no mais e pronto, adiciona outra foto aqui conforme você deseja e clica em enviar. Diminui do tamanho que você quer. Gustavo, quero adicionar três fotos, novamente, emoji, agulha, mais e selecione novamente mais uma foto que você deseja. Você consegue colocar quantas fotos você quiser aqui no seu story, tá bom? Feito isso é só publicar e pronto, o intuito do vídeo foi cumprido aqui nesse tutorial, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o canal e comente aí embaixo o que você achou desse vídeo, beleza? Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui mais esse vídeo, um abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho